A situação que nós temos estava atacando terror na região noroeste lá, era um cara já conhecido do pessoal e também da polícia. Tanto é que com a chegada dos policiais, ele resolveu então dar um de valentão, não se entregou, então começou a atirar contra o pessoal do BOPE, que já está aqui comigo. Major Veluz vai falar com a gente agora. Era um cidadão que realmente estava dando trabalho ali na região, né? Boa noite, Major. Boa noite, Fred. Boa noite, Silvier. Boa noite a todos que nos assistem. Realmente, nós recebemos de forma anônima uma informação de que indivíduos estariam praticando vários tipos de crime na região noroeste. E rapidamente designamos nossas equipes do BOPE para verificar essa informação. Quando da abordagem desses dois indivíduos, um resolveu fugir para a região de Mata e no momento do adentramento da residência, as equipes do BOPE foram recebidas a tiros. Rapidamente revidamos a injusta agressão e um indivíduo neutralizado, prestado os devidos socorros. No entanto, veio a óbito no local. Como mostram as imagens aí, esse indivíduo guardava em sua residência várias drogas, uma certa quantidade de drogas, e praticava outros tipos de crime, como furto e roubos na região, aterrorizando a população daquela região. Então, nós localizamos ele no setor Brisas da Mata e no momento da abordagem resolveu atacar as equipes do Batalhão de Operações Especiais. São homens preparados e treinados para esse tipo de confronto. Agora, comandante, o que representa, então, essa morte desse criminoso para a região? É um sossego que a polícia leva para essa região, já que esse criminoso já demonstrou aí que para a cadeia não queria ir, queria ir para o enfrentamento e levou a pior. Realmente, Fred, é um indivíduo com extensa passagem policial, já teve preso, certamente seria preso novamente. No entanto, resolveu confrontar com as equipes e se deu mal mais uma vez. Graças a Deus, nenhum componente da equipe, nenhum caveira ferido, todo mundo tranquilo. E hoje nós já recebemos várias ligações e mensagens da população daquela região, agradecendo pela operação de ontem, que tirou por muito tempo a paz naquela região, hoje está restabelecida a paz. E assim é a atuação da polícia militar no geral. Esses crimes de alta complexidade, o BOPS está preparado para atuar e, felizmente, tudo transcorreu dentro da legalidade e restabelecendo a paz na região. Tá aí, Silvia, aquela história, né, minha irmã? O cara vai para o enfrentamento, ainda mais contra os caveiras. Tem jeito não, viu, Silvia? Major, eu vi uma foto do dia do senhor no Instagram, estava magrinho, quantos quilos perdeu quando passou lá para o BOPS, Lá fez esse curso aí, daquela época? Tem contra, né? Lá perdi 16 quilos, Silvia. Vai, bandido! É isso que eu te falo. Rapaz, vocês cruzam com os camaradas. O camarada perdeu 16 quilos no curso. Você acha que foi fazendo o quê? Olhando os professores, os outros policiais? Não! Ralou pra caramba, curso caveira. Eu acho que é um dos cursos mais difíceis do Brasil, né, atualmente? Realmente é um filtro muito grande para o policial militar e até mesmo o policial civil que queira servir numa tropa de elite dessa natureza. No entanto, não quer dizer que o guerreiro estará pronto quando termina o curso de operações especiais. O nosso treinamento é diário, constante e intenso para que, no momento de uma atuação como essa, a gente sobressaia e consiga neutralizar a agressão que, porventura, seja desferida contra as equipes do Batalhão de Operações Especiais. Comandante, quantos quilos o senhor perdeu? No curso eu perdi 16 quilos. Fred, para! Só uma vaga pra mim e pro Eurico lá. Tá pronta, as equipes estão prontas pra receber. Ô, você tá doido, Eurico? Se o Eurico tá tomando um chá, ele diz que vai emagrecer com chá só, não quer fechar a boca, não. Obrigada, mas o adeus, a missão. Só mais um adendo pra gente destacar a atuação do Batalhão de Operações Especiais essa semana. Foram cerca de quatro ocorrências de vulto. E pra gente deixar muito claro que a intenção nossa sempre é prender o indivíduo e ele se render e ser preso naturalmente. Foram duas ocorrências de tráfico de drogas, uma 55 quilos, outra 100 quilos. E que sete ladrões foram presos, sete traficantes foram presos. É importante a gente destacar também uma ocorrência em que um indivíduo perturbado emocionalmente usou droga e tentou explodir a sua própria residência, onde teve lá a intervenção dos negociadores e a atuação, intervenção do BOPE na neutralização e resgate e prisão desse indivíduo.